O Brasil quer ampliar o mercado de castanhas e nozes com Portugal. E durante o 11º Encontro Brasileiro de Nozes e Castanhas, realizado na capital paulista, três estratégias foram destacadas como fundamentais. A sustentabilidade, as formas de produção e a aplicação dos alimentos. A Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas, a ABNC, abriu espaço neste encontro para a troca de experiências e expansão de negócios entre Brasil e Portugal. Começando com o atual cenário do mercado na Europa, que mesmo em meio à crise, com o conflito no leste europeu, pandemia e temperaturas extremamente elevadas, o setor se mantém. A gente vê que em todas as crises, os alimentos é o setor que menos sofre, porque é o gênero de primeira necessidade. E as nozes, com certeza, por ser um produto, vamos dizer, saudável, ambientalmente também sustentável, então é um produto que permanece, permanece apesar de estar num momento sofrido. Um dos painéis do encontro abordou as possibilidades para o aumento do mercado brasileiro de nozes e castanhas em Portugal. Para um dos palestrantes, três estratégias são fundamentais. A sustentabilidade, as formas de produção e a aplicação dos alimentos. A primeira questão é a questão de sustentabilidade, a questão das certificações, que é uma questão básica para entrar na Europa. Então isso, antigamente, era um fator extra, hoje em dia é uma questão básica. A segunda questão, eu acho que é uma cadeia produtiva bem focada, bem otimizada, porque a questão hoje em dia, com os custos de transporte e outros custos, muitas vezes você tem um produto que é barato na produção, mas chega no consumidor a um preço proibitivo. Então é o trabalho dessa cadeia. E a terceira coisa é a aplicação, porque hoje as nozes, a gente pensa muito as nozes só como snack, mas elas são parte, um dos principais produtos para a área de alimentos plant-based, tem os alimentos de base vegetal, que é uma das categorias que mais cresce. O baru, um fruto do cerrado brasileiro, rico na parte nutricional e ambiental, foi apresentado durante o encontro como mais uma alternativa para aumentar as exportações do agro para o mercado europeu. Para o mercado europeu, a gente está fazendo um trabalho de registro do baru junto às organizações sanitárias, como um novo produto. E a gente acredita que mais em seis, oito meses, a gente vai estar registrado para comercializar o baru na Europa e assim aumentar as exportações brasileiras do agro, especificamente das castanhas e frutas secas. A Agritec, empresa que une a agricultura e tecnologia, foi citada no encontro como sendo a resposta ao ESG, ou seja, para as práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Na parte de tecnologia, a gente tem a missão ali de trazer sempre uma agricultura mais produtiva, mais sustentável e mais resiliente ao clima. Só que a gente só consegue fazer isso com dados. E não só dados agronômicos, como também atrelando dados ambientais, sociais e de governança. Então, essa é a resposta que a gente consegue dar, né? Através de dados, trazer como um todo ali essa agricultura mais produtiva, uma agricultura regenerativa também. Então, promovendo ali novos recursos e novas tecnologias. O presidente da ABNC também falou sobre o impacto positivo para o setor em relação aos novos requisitos de qualidade para amêndoas, castanhas, nozes e frutas secas estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Todos os requisitos que estão dentro de uma possibilidade de serem atendidos, eles são muito bem-vindos e o mapa está se dedicando no sentido de valorizar também o nosso setor. Nós fazemos parte da Câmara da Fruticultura, foi criado um setor das nozes e castanhas. Então, eles nos acolheram, vamos dizer, e estão dando apoio para trazer as nozes e castanhas, como a gente diz, na linha de frente do agronegócio brasileiro.